Acabou, por que você não está na TV? Eu não estou na TV porque eu me cansei um bocado. Há muito tempo fazia isso e aí fui ficando cansada. Eu fui ficando cansada de todo o entorno da entrevista, ou seja, reunião de pauta, escolher isso, escolher aquilo, discutir. E a única coisa que me dava prazer ao final desses últimos anos era sentar e entrevistar. Mas eu tinha, por obrigação, óbvio, e por profissionalismo, eu tinha que participar de tudo. E aquilo tudo foi me cansando, foi me cansando. Eu faço entrevistas desde os 20 anos de idade e não interessa com quantos anos estou agora. Absolutamente, faz tempo. E aí, houve um dia que eu me cansei, eu adoro viajar, nós adoramos viajar. A gente já se encontrou por aí no mundo. E eu queria ter mais tempo pra viajar, pra fazer nada. Eu adoro fazer nada. Já ouviu falar de fazer nada? Você ainda não? Lá longe, lá longe, eu ouvi falar. Fazer nada. O que você vai fazer hoje? Tem dia que eu falo assim, hoje vou fazer nada. E é um prazer, eu encontro prazer em fazer nada. Que é uma coisa que todo mundo sempre me diz. Eu falo, eu quero parar de... Estou trabalhando demais. Não, se você parar, você não vai aguentar. Eu tenho certeza que eu aguento. Tenho certeza. Fica tranquila. Tenho certeza que eu aguento. Eu quero fazer passeios. Eu quero visitar a neta nos Estados Unidos, que ela mora lá. Eu quero ir pra qualquer lugar do mundo ou ficar no sofá do meu quarto fazendo nada, entendeu?